Um dia após a data que completou 50 anos do golpe militar, as Forças Armadas informaram hoje que vão instalar comissões de sindicância para investigar o uso de instalações militares para a tortura e morte de opositores durante a ditadura. As sindicâncias serão abertas pelas três Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. A ação vem em resposta a um pedido feito pela Comissão Nacional da Verdade em fevereiro. A comissão entregou ao Ministério da Defesa um relatório que aponta o uso de sete instalações das Forças Armadas durante o período. As principais ficam nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo Horizonte.